Fim de semana a pancadinha foi desse jeito aí, ó! A medida é toda! Aí está Dandara Kiara! Ela já está aí no palco se amostrando, fazendo a posição do saca-rolho invertido! Mexendo mais do que pestana de cego! Olha, vai! Arrocha! Sustenta! Dá-lhe! Acunha! E agora chegou no palco a maga! Faz teu nome e mostra pra quem tu vem! Chama! Foi bom que deu uma rasgada pequena! Ficou mais estourada que a morroida quando repimita! Chegada já é o delírio! Aprende aí, bicho! Tem que respeitar a maga e se garante, viu? Foi bom que ficou mais rasgada que calça de hippie! Olha! Ela chegou botando pra descer! Aí abriu a escala! Aí, ó! Chama! Chama! É bom que ficou só uma rasgadazinha pra entrar vento no mimoso! Pensa!